Nada contra quem gosta dessas caixinhas da Valve, as caixas oficiais do CSGO, mas eu particularmente nunca consigo lucrar, seja abrindo caixas, seja abrindo cápsulas, não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu abri mais de mil cápsulas do Major e só veio porcaria, com isso eu decidi vir aqui no Keydrop, que é o patrocinador oficial do canal, o site que eu já venho abrindo caixas há muito tempo, revelando pra vocês aqui as melhores estratégias pra lucrar, e eu descobri aqui no site que várias caixas estão em promoção, isso me deu vontade de fazer novamente um vídeo abrindo todas as caixas aqui do Keydrop, não são as caixas oficiais do CSGO, porque vamos combinar as caixas do CSGO, são muito ruins, eu podia abrir 100, 500 caixas aqui do CSGO e só pegar porcaria. Pra esse desafio rolar, eu vou ter que gastar uma grana boa, são muitas caixas, e eu tenho algumas facas aqui no meu inventário do Keydrop, e na moral, eu ia provavelmente jogar no Upgrader, porque na realidade eu queria pegar um item high tier pro meu inventário, eu queria pegar aqui do Keydrop uma Gangneer ou uma Dragon Lore, Então, eu acho que faz mais sentido, vale mais a pena no momento, eu vender praticamente todas as minhas skins, vamos começar a vender, talvez eu mantenha alguma, deixa eu ver, a Cala de Lotus, que eu peguei recentemente aí, eu acho que, eu vou vender também, eu vou deixar só uma faquinha ali, vai que me dá vontade de retirar a M9 Lore, né, porque essa skin aqui é fenomenal, né mano? Eu ainda não tenho certeza, se eu vou emprestar a minha Karambit Blue Gen, que atualmente é a única faca que tá no inventário do CSGO, então pode ser que eu acabe retirando do inventário do Keydrop, pro meu inventário da Steam, SM9 Lore, faz sentido se eu emprestar a minha Karambit. Até porque essa daqui é a faca mais cara do Keydrop, eu não tinha nem me tocado, mas eu tô com a faca mais cara do Keydrop aqui, mano, então, essa daqui eu não quero vender não, vamos ver se a gente não consegue pegar uma Dragon Lore ou uma Prince no vídeo de hoje, ou quem sabe uma Gangster, porque eu tenho muita grana aqui, mano, 6.500 dólares, tá, realmente pra abrir todas as caixas, e a gente vai começar com a caixa dos Youtubers, tá com desconto alguns Youtubers aí, tipo o Tiagovski, James Drake e o Chantrick. A minha caixa do CSR não tá com desconto ainda, mas acredito que já já elas vão entrar. Vamos começar então, primeira caixa, o Monstro CSR, caixinha de 4 doletas, eu acho que eu vou dar uma acelerada em algumas caixas mais baratas, mas as caixas que custarem aí mais do que 2 dólares, eu vou aí devagarzinho mesmo, mas o CSR não deu bom. Próxima caixa, James Drake HD, se eu não me engano, é um Youtuber que não é do Brasil, caixinha de 6 dólares, vamos ver se cai alguma coisa boa, eu acho que ele é de Portugal, ele, o Tiagovski, ai, a Casimov, não foi. Agora a caixinha do Tiagovski, que é uma das mais caras aí de Youtubers, tava custando R$8,77, foi pra R$7,89, então um descontinho aqui, vamos ver se vem coisa boa, M4, um Abuskill, teria sido mais top. Vamos agora pra minha caixinha, será que aqui dá bom, mano? Será que dá bom? Vamos ver. Eu já dropei umas coisas insanas nessa caixa, passou a Dragon Lover pra gente ficar com vontade, M4 Desert Strike. E a última caixinha de Youtubers, vamos ver, aqui dá pra dropar algumas facas, M4 Print Stream já seria uma boa. Opa! Ai, a casinha não parou na M4A4. Bom, de uma certa forma, eu quero mesmo que a minha sorte apareça quando a gente chegar nas caixas mais caras. Vamos abrir agora essas caixas aqui dessa coleção. Vou dar uma acelerada aqui, ó, caixinhas mais baratas, vamos abrir na hora. Um parou do lado da Flip. Ah, essa daqui é aquela caixa, 99% de chance de vir coisa ruim. Essa caixa aqui do lado dela também é mais ou menos a mesma pegada, 99% de vir uma Bison. E veio a Bison. A terceira caixa dessa categoria me parece ser um pouquinho melhor, não é só item troll. Então vamos ver se cai alguma coisa boa. Não. E mais uma caixa que é meio troll, 97% de chance da gente ter prejuízo, velho. Essas caixas são meio tristes, né, mano? É, deu prejuízo. Mas se você abrir elas 10, 20, 50 vezes, aí tem uma chance boa até de cair alguma coisa decente. Próxima é a caixa Sharp. Essa aqui eu vou devagar porque ela custa 7 dolinho, né? Vai que não cai uma coisa... Opa! Opa! No meio da faca, mano. Tá, eu abri aqui as caixas dessa primeira linha, vamos para as caixas da segunda linha. E eu tenho certeza que vai ter umas caixas troll. Olha lá, de novo. Ai, de novo. 97% de chance agora de se ferrar, digamos assim. Uh, e nos ferramos. Mas quase. A próxima, 91% de chance de vir a Safari Mesh. Essa daqui até me deu vontade de abrir mais do que uma, velho. Porque tem 9% de chance da gente se dar bem, né? Vamos ver. Mas caiu a Safari Mesh, óbvio. É até bom esse vídeo aqui para a galera que vai vir aí no site. Para ter noção de quais caixas abrir e quais caixas não abrir. Vamos lá. Caixa Smart. Não deu lucro. Caixa Cap. Nossa, aqui pode cair a Desert Eagle Blaze, velho. Como eu queria uma Blazezinha nesse momento. Vem... Vem não, vem não. De novo, 99% de chance de dar errado. Ai, caixa tech. Vem, vem pra 250. Ah, essas caixas são sacanagem, mano. É foda. Tem que abrir uma 100 para valer a pena, né? Tipo, essa 1% profit. Eu já consegui fazer profit aqui. Eu já abri essa caixa 100 ou 200 vezes, sei lá. E veio a M4 Print Stream. Já consegui antes. Mas você chegar aqui e abrir uma com 99% de chance de dar errado. É complicado. Ó, beleza. Essa daqui não é tão troll, mano. Caixa Lorde. 4 dólares. Veio. Ó, 350 as imóveis. Caixa Token. Não quero nem ver direito o que que dopa. Dropa. Caixa Rocket. 4 dolinhos. Vamos ver. Ô, putz. Eu achei que era faca. Mas é 95% de cair essa. E a 1% faca. Eu também já abri em quantidade alta. Eu já peguei essa Shadow Daggers. Só que abrindo uma só é sacanagem, bicho. É sacanagem. É muito difícil. Bom, finalizamos aí as caixas mais baratas. Agora sim vai começar a brincadeira. CSGO Cage. Cara, no final vai ficar a melhor coisa do mundo aqui pra gente, ó. Caixas Premium com desconto, velho. No final a gente vai ter que se dar bem. Vamos lá. Eu vou abrir todas essas caixas aqui dessa coleção. Começando com a caixa Space. Essa daqui eu vou abrir mais rápido porque ela é baratinha. 5 dólares. Ai, do lado da faca. Essa caixa Focus eu vou abrir rapidinho também. Nada de bom. Essa aqui melhorou, melhorou. Caixa de 30 dólares. Chance boa de pegar facas. Bora. Vamos abrir ela no modo lento. Vamos ver se cai a primeira faca. Ah, mas veio uma skin que eu gosto. M4D Emperor. Quanto custa? Ah, caixa cobra. Essa daqui eu também não vou abrir no modo fast não, velho. Caixinha de 80 dólares. Tá na tela. Bora. Vamos uma vez dar coisa boa aí pro pai. Faca. Faca. Vamos ver quanto custa. Ah, custou o preço da caixa, rapaz. Tá de sacanagem. Tá bom, deu 7 dólares de lucro. Caixa Royale. Da mesma coleção aí, 11 dólares. Beleza, caiu uma M4 de 10 dólares. E a caixa Thunder. Ah, eu achei que ia cair na M4 Print String. Mas não deu lucro. Beleza, fechamos aí as caixas dessa coleção do CSGO Cage. Vamos abrir CSGO Magic. Daí depois são as caixas de heróis e depois as caixas premium. Caixa dente. Caixa dente. 8 dolinhos na caixa. E veio uma USP de 2. Por mais que eu reclamo e tal, quando vem coisa ruim, é melhor do que as caixas da Valve. Ah lá, ah lá. Agora deu bom, velho. Uma caixa de 11 dólares caiu uma skin de 35 dólares. Um profit muito top na caixa Bubble. Tô sentindo que tá vindo as caixas boas, mano. Ó, AK Cartel de 13 dólares na caixa de 6 dólares. Strike. Vamos ver o que vai vir aqui nela. Beleza. Essa caixa Splinter aí de 13 dólares. Mais carinha, hein? Mas não veio uma coisa mais do que a caixa. Aí temos essa caixa Vision. Essa daqui eu vou abrir devagar. 25 dólares. Cara, bora, bora. Putz, se parasse na faca era muito bom, mano. Pô, essas próximas caixas eu vou abrir rapidinho só pra gente finalizar essa coleção aí de caixas. Ó, essa daqui 19 dólares. Ah não. Caramba, vou ter que salvar tudo nas caixas premium. Tem que vir, tipo assim, uma faca pelo menos na caixa premium, velho. Ice Blast. Tá bom, veio coisa ruim. Bom, vamos lá, galera. Abri essas caixas dos heróis aqui. E aí vamos passar pras caixas que vão dar profit. Começando aí com a caixinha do Deadpool. Beleza. 7 dólares. Essa é a Mac 10. Essa aqui 35 cento, baratinha. Deu lucro. Caixa do Batman, 1 dólar e 50 cento. Caixa do Venom, 18 dólares. Essa caixa aqui é mais cara, velho. Ah, parou do lado da Flip. Caixa do Thanos. Nada de bom. Caixa do Iron Man, 3 dólares. Capitão América. Ah, achei que ia dar faca. Mas beleza. Uma caixa de 25 dólares na caixa de 7. Top. Caixinha do Thor. Ok, beleza. 5 dólares numa caixa de 1 dólar. Aí eu gostei. E caixa do Hulk. 4 dólares e pouco. Veio uma skin de 3 dólares. Agora, chegamos no momento mais aguardado. E as caixas premium, pelo menos metade delas, tá com 10% de desconto. O que é interessante. E o que me dá vontade de fazer um vídeo abrindo uma porrada de caixa da Dragon Lore ou de caixa da Raul. Vamos começar pela Vest. E agora a gente chegou nas caixas caras. É aqui que vai grande parte da grana, né, mano? E aqui a gente pode ganhar AWP Medusa. Chama ela que ela vem. Passou faca. Beleza. Beleza. Gut Marble. Ah, não, velho. Cara, essa caixa da FaleCep vai muito a pena. Eu já abri ela no passado. Já peguei coisa boa. Inclusive agora que tá 10% off. Então vamos, vamos. Chama. Chama a faca. Hyper Beast. Hyper Beast? Não é boa Hyper Beast não, mano. Caixa Arrow. As duas primeiras caixas premium veio só coisa mais ou menos. Vamos ver se a terceira caixa dá bom. M4 1S. Quanto que custa a SM4, velho? 56 dólares. Ah, não foi bom. É, a caixa da Dragon Lore vai ter que me salvar, velho. Essa é a caixa mais cara do site. Olha isso. Ontem, duas pessoas droparam a Alp Gangneer, que é a skin mais cara que pode cair nessa caixa. Agora eu fiquei com inveja dessas pessoas, mano. 394 dólares. Bora. Vem coisa boa pra mim, mano. Pelo menos uma skin de 500 dólares. Baioneta. Baioneta Doppler, mano. Baioneta Doppler é muito bom. Beleza. 530 dólares. Agora a gente tem a caixa Vice, que é uma luvinha top, né, mano? É uma luvinha top. Qual a chance de dropar ela? 0,20%. Podemos torcer. Podemos torcer pra uma luva Vice. Chama. Vem, vem. O cara dropou uma cara no BitCase Hard, né, de ontem. Alp The Prince. Ah. Eu preferia a Flip Gamma do que essa Bowie. Temos a caixa da Hal, velho. Bom, vamos ver se aqui a gente consegue... Olha, o cara pegou uma Hal ontem, mano. Vamos ver se a gente consegue uma coisa boa. Tem esperança. Faca. Faca. Butterfly. Butterfly é cara? Butterfly é cara, mano. Quanto? Agora tá mais animado. A gente fez lucro abrindo essa Hal e abrindo algumas outras caixas, né? Mas a Hal foi a mais importante, mano. Foi a caixa aí que me deu um lucro top pro vídeo de hoje. Agora a gente tem um monte de caixas CSGO skins aqui. Essas todas eu vou abrir no modo fast pra gente já ir direto ao ponto. E aí você pode ir vendo as caixas que eu tô abrindo e tals pra ter uma noção do que que é bom, do que que é ruim. Pode servir como um guia pra você que vai colar aqui no Keydrop. Opa! Duas vezes dando profit. Boa, boa. Eu confesso que tem algumas caixas que eu ainda não explorei muito. Tipo, tem muitas caixas no site, né, mano? É um vídeo que fica até meio longo. E é realmente caixas pra todos os gostos. A gente viu aquelas caixas mais troll, que vale a pena abrir só se for abrir tipo 100 vezes a mesma caixa. E agora a gente tá vendo umas caixas que vale mais a pena se você for gastar pouco, tá ligado? Então eu diria que tem meio que três categorias de caixas no Keydrop. A primeira, vamos colocar lá aquelas caixas troll, que é 99% de chance de você perder geralmente. Que é o que se assemelha mais às caixas da Valve. A segunda categoria seriam as caixas premium, né? As caixas mais caras, que elas realmente dão uma chance melhor de você pegar itens premium. E a terceira categoria seriam as caixas mais baratas. Mas que são baratas e que não tem a chance idiota de tipo assim, 99% das vezes você perder. Eu sou meio contra essas caixas troll e tals que a gente abriu. Mas também ao mesmo tempo, eu já fiz uns vídeos no canal onde eu abri 100 vezes caixa de 1% profit e acabei tendo profit, né? Mesmo sendo só 1% das vezes, acabei tendo profit algumas vezes. Então assim, no geral, eu diria que aquelas caixas você tem que evitar, mano, tá ligado? E focar mais nessas caixas que a gente tá abrindo agora. Caixas mais baratas, só que ao mesmo tempo dropam coisas boas com chance boa. Se bem que essa última que eu abri ali não deu muito bom não, mano. Agora deu um lucrozinho. É, eu diria que as melhores caixas elas estão entre 5 e 10 dólares, cara. Tipo, dessas caixas aqui, por exemplo, teve uma que era pra ter dado coisa boa e não deu, né? Que foi essa caixa Coringa, mano. Me trolou legal, velho. E aí a gente tem aqui essa categoria CSGO Guns. Vamos abrir as AK-47 primeiro. Vamos lá, vamos ver se vem uma AK-47 boa pra mim. Essa daqui é boa pra quem quer uma AK, tá ligado? O cara quer uma AK, ele vem aqui e abre essa caixa e só tem AK. O mesmo vale pra essa caixa de ALP. Se você quer muito uma ALP e quer tirar na sorte, você vem aqui e abre uma caixa da AWP. Caixa de facas eu sempre gostei muito, velho. Essas caixas de facas elas são legais. Só que abrir uma vez só é meio foda, mano. É meio foda. É foda, é foda. Porque tem uma chance muito grande de vir qualquer tipo de faca aqui, tá ligado? Então, realmente, é difícil de uma vez só você pegar uma faca bonita. Digamos assim. E o mesmo vale aí pras caixas das luvas. Caixa de agente aqui não tem muito erro, né, mano? Beleza, vamos ver. Caixinha de Glock. Peguei uma Glock ruim. Aí a gente tem caixinha de M4, de USP e tal. Vamos ver se vem uma M4 bacana aí pra mim. USPzinha, o que vai vir? O que vai vir? Essa caixa é a mais legal. Caixa de facas novas. Tomara que venha uma faca boa. Ai, essa na vádia. Aí temos aqui uma caixa Mews Pack. Que são aqueles itens mais simples e tal, né? Uma caixa agora só com itens restritos. Itens um pouquinho melhores. E essa caixa aqui é interessante. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nessa caixa. Mas é só coisa boa, né, mano? Só skin bonita. Porque são apenas skins covert. E aí o que a gente vai ter, que eu não vou abrir, são as caixas de moedas douradas. Essas caixas você pode ganhar basicamente de graça. Passar elas quando você vem aqui em depositar no Keydrop. Porque dependendo do valor que você deposita, você vai ganhar bônus. E esse bônus é exatamente a moeda dourada. Com essa moeda dourada, você pode abrir diversas caixas grátis pra pegar skinzinhas bônus aí pro seu inventário. E galera, tá dando pra depositar aqui no Keydrop com as formas aí mais comuns do Brasil. Tipo Pix, boleto, criptomoedas, tá ligado? Dá pra você pagar com as suas skins de CSGO também, é claro. Cartão de crédito, todos esses métodos aí que estão aparecendo na tela. Ah, e não esquece, se você colar no Keydrop pela primeira vez, é só você ativar o código provocional login pra você coletar 50 cents pra abrir de graça no site. Com esse meu código você também ganha 5% de bônus nos depósitos. E além disso, você tem algumas missões aqui no Keydrop e você pode concluir pra ganhar moedas de ouro grátis, velho. Você não precisa necessariamente estar depositando pra ganhar suas primeiras moedas grátis e tal. Você pode usar o código, você pode completar essas missões aqui. E aí você ganha os 50 cents que eu falei, um monte de moedas de ouro. Numa dessas você faz ali uma abertura rapidinha de algumas caixas baratas, joga no Upgrade, quem sabe você não tira uma skin top. E ó galera, todas as facas que eu peguei estão aqui. A gente conseguiu uma Navad, na verdade tinha outra Navad que eu acho que eu já vendi sem querer. Uma Guts, uma Bayonetta Doppler, Bow e Tiger Tooth. E a melhor faca que a gente dropou, uma Casey Harden Butterfly. Eu vou vender todas, menos a M9 Lori, porque eu quero descobrir se a gente teve lucro ou prejuízo no vídeo de hoje. Vou atualizar aqui. E ó, a gente estava com 6.572 dólares depois que eu vendi as minhas skins e comecei a abrir as caixas. E agora estamos com 6.963 dólares. Então deu quase 400 dólares de lucro. 2.000 reais de lucro. Muito bom, mano. Por alguns instantes eu achei que a gente ia se ferrar, mas a caixa premium da HAL lá que dropou a Butterfly garantiu o lucro do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, mano, se você quer mais aberturas de caixa. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.